Fala galerinha firmeza aqui é o Lucão na voz vou tá fazendo aqui para vocês alguns comandos básicos dos básicos do sistema Linux tá eu vi um pessoal aí que tá com muita dúvida se viu o rapaz que falou assim eu executou o comando LS mas não mostrou nada nunca tornava nada e o do professor sempre tinha um monte de arquivo tá vou explicar um pouquinho aqui bem simples mesmo bem básico até porque eu mesmo tô aprendendo também então o pouco que eu sei vou tá passando para vocês aqui agora o que acontece rapaziada ó aqui como eu tô no terminal eu posso executar o comando PWD que vai mostrar qual é o diretor atual que eu estou aqui no terminal tá vendo esse é o terminal então eu tô dentro da pasta aqui do diretório desktop certo desktop aqui eu tenho a interface gráfica dessa aqui nessa pasta de desktop que contém um arquivo real de mim ponto licença certo então vamos lá é certo então com comando aqui PWD pode ver que eu tô no desktop certo a gente eu vou fazer aqui aqui do terminal e ao lado que a pasta gráfica só para gente ter a noção certo então LS para listar os diretórios os perdão os arquivos dentro diretório no caso olha é a de licença é a de licença aqui lembrando que a interface gráfica então LS você tem vários tipos de argumento que você pode usar com um comando LS como por exemplo menos L que vai te dar de forma mais detalhada as informações do que há dentro da pasta desktop ou diretório então aqui tá falando que é o nome do arquivo aqui tem a hora que atual que eu executei o comando a data e a data né provavelmente de quando foi criado o arquivo vamos ver aqui ó acessado criado é pode ser aqui ó 15 e 4 modificado última vez que foi modificado aqui ó as duas e as três e quatro aqui tá como PM então é por isso que tá dando essa diferença aqui tá horário 24 horas fevereiro dia 12 ó dia 12 de fevereiro certo enfim tamanho do arquivo 220 ó 2.2k e caso a pessoa falar mas eu não tenho nada dentro diretório que foi o caso do vídeo do amigo lá né que perguntou mas o professor executava o comando tava cheio de arquivo pode ser porque o arquivo na pasta dele o diretório ele tava cheio de arquivo tanto que se eu vim aqui agora aqui ó deletar o arquivo então LS aqui não vai mostrar mais nada porque realmente não tem nada dentro da pasta certo o carai 3 minutos eu não falei nada E aí